Vinde após mim Vinde após mim E tudo que orares Crendo em meu nome Meu pai promete Pela palavra Te responder Vinde após mim Vinde após mim Disse Jesus a este homem Ele o seguiu E se tornou Um pescador O mundo é o mar Os peixes são homens Sem rumo e sem vida A rede é a mensagem Que fala da paz Que existe em Jesus Enquanto no mar O peixe apanhado Acaba morrendo Na rede de Deus O homem que vem Começa a viver Hoje Jesus Quer te fazer Como este homem Quero teu braço Lançando a rede Em alto mar Lá onde estão Os grandes cardumes Ainda sem rumo O mestre te quer O mestre te quer Lançando a mensagem Pescando pra Deus Pescando pra Deus O mestre te quer O mestre te quer Doctrário O mestre te quer Volta O mestre te quer Lá onde está Play Play Meu nome é Bartimeu, sou filho de Timeu, e cego há muito tempo. Eu vivo em Jericó, e fico nesta estrada, clamando compaixão. Atrás da multidão, há sempre alguém que para, há sempre alguém que vê. Por isso estou aqui, quem sabe um dia alguém venha me socorrer. Um dia o Senhor, passou por Jericó, e muitos o seguiam. Por tudo que eu sabia, em quem Jesus tocava, mesmo se cego via. Quando Ele me chamou, me levantei de um salto, e Ele me perguntou. Que queres que eu te faça, e eu lhe respondi, mestre que eu torne a ver. Jesus, filho do bem, Davi, Jesus tem compaixão de mim. Ele parou então, curou minha visão, e eu não sou mais cego não. E eu não sou mais cego não. Na estrada sempre alguém, que nunca compreendeu, porque está vivendo. Jesus, se não houver Jesus, na vida não há luz, e nada satisfaz. Jesus está aqui, tua vida vai mudar, é só obedecer. Levantei, 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 ele te ama, é o mestre que te chama, vem depressa e vem. Jesus, filho do bem, Davi, Jesus tem compaixão de mim. Ele parou então, curou minha visão, e eu não sou mais cego não. Ele parou então, mudou meu coração, e eu não sou mais cego não. Pedro e João, iam para o templo, para orar. E falar, e falar com Deus, quem junto à porta, estavam aleijado. Pedro e João, pedindo esmolas de qualquer valor. Pedro e João, iam para o templo, e quem procura Deus, acha o seu irmão. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Canta em nome de Jesus de Nazaré. Pedro e João, iam para o templo, e tu também, podes ir a mim. Canta em nome de Deus, receber do Pai a unção e a vida, e repartir o amor e o seu poder. Hoje Jesus, quer falar contigo, e através de ti, levantar alguém. Canta em nome de Jesus de Nazaré. 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 Toque por mim E ame por mim Espírito Santo Ame por mim Tua unção em mim Transborde Ame por mim Corações estão feridos Só o amor pode tocá-los Ame por mim Espírito Santo Ame por mim E fale por mim Espírito Santo Fale por mim Como um rio no deserto Fale por mim Como fonte de águas vivas Que semeiam paz e alívio Fale por mim Serei como bom samaritano Para quem precisar Quero ser a tua casa Vive em mim Quero ser A tua casa Vive em mim Quando a vida não tem prumo Se perdeste Se perdeste o próprio rumo Faz o teu vazio Faz o teu vazio Quando tudo é tão sombrio Nessas horas Nessas horas de terror Tem poder Tem poder Tem poder Tem poder pra consolar Somente Somente Cristo Houve um dia em que eu também Sem ouvir Sem ouvir a mais ninguém Jesus Jesus amado Fui por ele transformado Desde então Desde então Desde então eu vivo bem Desde então eu vivo bem Desde então eu vivo bem Só com ele mais ninguém Nunca mais o deixarei Somente Cristo Pode transformar a dor Em alegria Somente Cristo Meu Deus Tem poder Pra consolar O teu sofrer Todo o teu sofrer Somente Cristo Ele é a luz Que no alma De quem clama Por perdão Somente Cristo Meu Deus Somente Cristo Aleluia Somente Cristo Meu Deus Somente Cristo Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria E me coloco em Tuas mãos, pois és fiel Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria E me coloco em Tuas mãos, pois és fiel Fiel é Tua palavra, ó Senhor Perfeito em Teus caminhos, meu Senhor Pois eu sei quem tenho crido, também sei que és poderoso Pra fazer infinitamente mais Pra fazer infinitamente mais Do que tudo o que pedimos, infinitamente mais Do que tudo o que pensamos, infinitamente mais Do que tudo o que sentimos, infinitamente mais Do que tudo o que cremos, infinitamente mais Fiel é Tua palavra, ó Senhor Perfeito em Teus caminhos, meu Senhor Pois eu sei quem tenho crido, também sei que és poderoso Pra fazer infinitamente mais Pra fazer infinitamente mais Pra fazer infinitamente mais Quando terminar esta vida E lá no céu eu chegar Haverá uma multidão de irmãos Esperando pra me abraçar E perguntarão a uma voz Voltados para mim Oh, conta-nos como você, irmão Venceu e chegou aqui E falarei e cantarei De Jesus que me salvou E que por este pecado A si mesmo se entregou Foi graça, graça Superabundante graça Foi graça, graça Preciosa e doce Graça, foi graça, irmão Graça, irmão Eu vos digo que foi assim Foi só pela graça de Jesus Que eu venci e cheguei aqui E falarei e cantarei De Jesus que me salvou De Jesus que me salvou E que por este pecado A si mesmo se entregou Foi graça, foi graça Foi graça, graça Superabundante graça Foi graça, graça Preciosa e doce graça Foi graça, irmão Graça, irmão Eu vos digo que foi assim Foi só pela graça de Jesus Que eu venci e cheguei aqui Eu vos digo que foistonecimento Que eu venci eiani O que foi sombradura Deus tem um plano Em cada criatura Aos astros ele dá O céu A cada rio Ele dá um leito E um caminho para mim Traçou A minha vida eu entrego A Deus Pois o seu Filho Entregou Por mim Não importa onde for Seguirei meu Senhor Sobre terra ou mar Onde Deus mandar Direi A minha vida eu entrego 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 Embora Embora tenha Lutas e tristezas A minha vida eu entrego A minha vida eu entrego A minha vida eu entrego Sobre terra ou mar A minha vida eu entrego A minha vida eu entrego A minha vida eu entrego Porque a chuva cai E faz a flor crescer Eu creio em Deus Porque em trevas Há uma luz a reluzir Eu creio em Deus E ao que se desviar Alguém virá E o caminho Mostrará E o caminho mostrará E o caminho mostrará Treino em Deus Treino em Deus E na tempestade A menor oração Deus ouvirá Esse grande Deus que no infinito está Atenderá Cada vez que eu ouço um novo ser chorar Ou vejo o sol no céu brilhar Eu creio em Deus Creio em Deus E na tempestade a menor oração Deus ouvirá Esse grande Deus que no infinito está Atenderá Cada vez que eu ouço um novo ser chorar Ou vejo o sol no céu brilhar Eu creio em Deus Creio em Deus Eu queria ser o cego Que de novo viu Eu queria ser o morto que ressuscitou Como eu queria andar com ele em Cafarnaum Eu queria ver os magos e a estrela em Belém Será mulher com esperança que nele tocou Comer do pão que só beijou na multiplicação Me reclinar junto ao seu ombro como fez João Eu queria ser aquele de Maus Cujo coração ardia com Jesus Ser um simples galileu naquele dia Para ver o meu Senhor quando subia Eu queria ser o amor Eu queria ser o amor Eu queria sobre as águas também caminhar Estar naquele casamento da transformação Poder beber do vinho novo que Jesus formou Participar da pescaria que ele orientou Eu queria dos leprosos ser o que voltou E ver a luz e ouvir a voz que a Paulo transformou Como eu queria ser capaz de aliviar a dor Daquele cravo transpassando a mão do Salvador Eu queria em Jerusalém estar Na entrada triunfal também louvar E no túmulo vazio constatar Que Jesus ressuscitou e vivo está Eu queria nem que fosse por um pouco Poder tocar e conversar com o Senhor Eu queria, eu queria, mas eu faço Pois pela fé eu sei que Cristo vive em mim 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 Tristezas mil Nem tudo é Um céu de anil Mas contra a dor Que é tão sutil Há um caminho só Confie em Deus Que Ele sempre te ouvirá Confie em Deus Que Ele nunca falhará Confie em Deus Que a negra nuvem passará Oh, não duvides Mas confie em Deus 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 Sofrer Não desanimes Pra vencer Há um caminho Só Confie em Deus Que Ele sempre Te ouvirá Confie em Deus Que Ele nunca Falhará Confie em Deus Que a negra nuvem Passará Passará Oh, não duvides Mas confia Em Deus Oh, não duvides Mas confia Em Deus Oh, não duvides Espere um pouco mais Aguarde um pouco mais Jesus está voltando E quando Ele voltar A dor vai terminar E o pranto há de ter fim Espere um pouco mais Aguarde um pouco mais Jesus está voltando E Ele prometeu Salvar quem for fiel E quem permanecer Espere um pouco mais Se a luta aumentar E se você vacila O Mestre nos ensina Que toda aprovação Confirma a nossa fé Espere um pouco mais Ele morreu por nós Nos dando Sua vida Por causa deste amor Não há condenação Pra quem está em Cristo Espere um pouco mais Irmão um pouco mais A volta dele é certa O céu vai se abrir A trompa vai se ouvir E todos verão Somente um pouco mais Caminha um pouco mais Não perca recompensa Não perca recompensa Ninguém ainda ouviu Nem olho algum já viu O que Ele vai lhe dar Espere um pouco mais Espere um pouco mais E quando o mal chegar Espere um pouco mais Jesus está voltando E o que ele vai se ouvir O que ele vai se ouvir E quando ele vai se ouvir A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Já decidi ser invencível Pois seu Espírito habita em mim E nada me apalará Cristo nunca me deixará Eu já decidi viver para o Rei Algemas se quebram Quando o crente ora Trevas se apagam Na luz do Senhor Triunfo com Ele Marchando ao meu lado Eu já decidi viver para o Rei Eu já decidi ser invencível Pois seu Espírito habita em mim E nada me apalará Cristo nunca me deixará Eu já decidi viver para o Rei Quando eu estou fraco Eu clamo ao Senhor Alcanço vitória Por meu Salvador Eu já decidi ser invencível Pois seu Espírito habita em mim E nada me apalará E nada me apalará Cristo nunca me deixará Eu já decidi ser invencível Eu já decidi viver para Jesus Eu já decidi viver para Jesus Eu já decidi viver para Jesus Confio em Deus Aonde queira que vá Na terra, filho, ou sobrirá do mar E seja, pois, aonde for Confio em Deus Em seu excelso amor Confio em Deus Eu sei que me amará E Pelo amor E pela sua mão E pela sua mão Me guiará E seja, pois, aonde for Confio em Deus E em seu excelso amor Confio em Deus Música Ele guia as águias, despaçoso ar Pois ele assim, cuida de mim Confio em Deus e em seu excelso amor Confio em Deus, eu sei que me amará E pela sua mão me guiará E seja pois onde for Confio em Deus e em seu excelso amor Confio em Deus e em seu excelso amor Senhor, vem ficar comigo Sem Ti meu viver se apaga Mas quando Tu vens, és vida Senhor, Tu és em mim a própria vida Se um dia me faltarem os amigos Se um dia em trevas transformar-se a luz Então eu saberei que estás comigo Jesus, Jesus, Jesus Senhor, vem ficar comigo Pra onde irei eu sem Ti Só Tu tens a vida eterna Só Tu, Senhor Jesus Faz-me mortal Faz-me mortal Se vens O nada em Tu Se transforma Se vens Senhor Senhor, se vens Senhor, se vens Não há mais dor Se vens Um paraíso em mim se forma Se transforma Jesus 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 Senhor Vem ficar Comigo Segundo consumiu Comhu Com que Montre Jesus, meu Jesus.